Hoje, como ninguém pediu, eu e a Isabela estamos iniciando um quadro novo aqui neste canal Porque já tá ficando difícil ficar roubando o tema do Michael Kister e do Kleberiano Então, né, a gente precisa inovar E aí a gente decidiu roubar o tema do coelho Então, obrigado coelho aí, inspirado nele E aí a gente vai fazer aqui um quadro semanal que se Deus sou bom e o diabo não presta Soltaremos um vídeo por semana a mais Então ficará quatro vídeos na semana aí, né, com esse quadro nosso, com esse quadro nosso novo Com esse nosso quadro nada original, mas que de alguma maneira tem alguma originalidade Então a gente vai ver aqui memes e shitposts e memes que provavelmente a gente vai ter a menor graça Mas a gente vai fingir e dar risada aqui pra vocês, porque a gente é atorzeira Já estou há três horas consertando o chuveiro da vizinha e até agora nada Será que ela nunca viu xingidos? Ah, mano Que isso Eu entendo isso aí, a expectativa é essa realidade, ela pode ser decepcionante às vezes, tá? Tá, tá, em que nível você entende isso daí? É, Isabela, várias vezes as mulheres me chamam lá pra desentupir o cano da pia dela Você fala assim, nossa, meu encanamento Não aguento mais, eu vou lá e só tenho um encanamento entupido Isso é muito engraçado, Léo, porque há dez minutos atrás, antes da gente começar a gravar esse vídeo Você abriu o direct do seu Instagram, tava cheio de mulherzona lá, com os pés de fora te mandando mensagem E você ficou... Esse povo ficar criando fake é pra ficar fingindo proposta de patrocínio Pode continuar, fakes, tá? Porque na minha cabeça já tá até rolando um negócio entre você Na sua cabeça você vai lá arrumar o encanamento Vou arrumar encanamento, vou arrumar a aposta, a bet Aposta, a casa Não é isso aqui Olha só, quero deixar bem claro que se eu tiver que sacrificar a sua dignidade, o seu dinheiro em troca de uma gostosona Moleque, vai morar debaixo da ponte, se depender de mim A gente gosta muito de você, tá? A gente não, eu no caso Eu não gosto, eu não gosto É, prioridade, se você tivesse meu lugar você não faria o mesmo E olha que, né? Olha que o quê? Não, eu já tô fazendo isso ficando com você, né, entendeu? Imagina com essas aí que tão mandando mensagem Beijo, Jéssica O meu Charles Teron Ai, por que com a Jéssica você não me bate com a Charles Teron você bate? Porque a Charles Teron é velha, mano Você tá me trocando por uma velha Eu valho mais que uma velha Tá maluca com a Charles Teron? Tá doida, filha? Hoje eu tô com a última alta, porra Tá maluca no pessoal 12? Desculpa, gata, mas não tem como Eu te entendo Esse meme aqui, Isabela, ele me lembra muito também aquela ideia de você ser a pessoa escolhida Que nunca vai acontecer com você, entendeu? Então quando eu vejo ali, por exemplo, a estatística de que 60% dos homens é calvo até os 35 anos Eu fico com essa expectativa de não serei eu Eu serei o escolhido E aí esse vídeo aqui vem e joga tudo pra lá Não, eu entendi, eu entendi o que você quer dizer Você quer ser parte da porcentagem que fica calvo aos 30 anos Não, eu não quero ser É o que você tá falando Destino, você está ouvindo, Leonardo Cerca de 4,5 bilhões de mulheres no mundo E eu só amo 12 12? Como assim, gente? Por que você tá achando de risada? Eu amo 12 também 12 eu não sei, deixa eu contar Charlie Ceron Você para A Jéssica A Rayliel Black A Kourtney Cox Ah, estranho, esquisito A menina que fez a Daenerys, esqueci o nome dela agora Tá ligado, tá ligado A Isis Valverde Ah, eu também, eu amo por aí, gente Tá bom, a questão aqui O meu também, o meu também é por aí Vai, Henrique Evil Megan Fox Ah, esqueci de falar da moça que vende pão aqui no supermercado Orochinho Você para Desse dela Que cara babaca Vai te fuder, meu irmão Não, tu continua tua lista aqui Eu ouvi o Orochinho Eu já tô tiltado aqui A Maria da esquina forte É a minha vingança Entendi Joguinho divertido Não mexeu, mano Ih, esse é pegar varetas Ah, velho Sim Ai, que ódio Cara, eu adorava esse jogo, velho Eu não brigava por causa disso Eu nunca fui o cara que rouba em jogos assim Nossa, o que aconteceu? É um telete de jogos assim É porque eu fiquei na dúvida Rouba ou rouba? Jogos ou jogos? Jogos, né, mano? Rouba ou rouba? Ah, foi tomando Sabia que a gente tá sendo analisado aqui Pelo professor de português? Eu não sabia que eu tava no programa do Luciano Huck E que eu tenho que ficar acertando qual é o padrão do 2x mais 4x igual a 3 A pessoa fala talba e tá querendo baixar, gente Ah, é? Para É que eu sei que você fala mendigo na rua Shout it Mas eu adorava esse jogo do pega varetas, Isabela Inclusive eu Jogo até hoje com os meus amigos Essa daí eu venho vindo, mano Essa daí eu me lato Eu não vou nem falar nada depois disso aqui Na volta a gente compra Eu, minha mãe É mentira sua Ai, sim, gente Mentira Mentira mesmo? Mentira Mentira Eu nunca acredito em isso daí não De que na volta a gente compra Eu sou uma criança cética desde cedo Aqui é inteligência, Nata Eu sabia que a minha mãe ia comprar Por isso que eu roubava do supermercado Ah, pai Não, hoje em dia eu não roubo mais não Porque a Maria trabalha lá, né? Colocou câmera também Mas a minha mãe, como criou a gente em terapia de choque Ela já olhava pra gente e falava assim Se você ficar fazendo birro Pedindo alguma coisa Vai ser só um beliscão E aí a gente nem precisava cair nesse baitzinho Minha mãe era terapia de choque, tá? Inclusive eu tô falando isso daqui Porque foi algo que a minha terapeuta Me indicou a abrir meu coração Sim Inclusive o sobrenome da Isabela é Manuela E aí a Isabela é Manuela Tem uma irmã muito famosa aí Que tá passando por supermercados com os pais aí também Mas acontece, tá ligado? Pio dela Estudante de medicina veterinária Eu imediatamente no story Nossa, mano, que vergonha, cara O cara tudo lá atrás Olhando e falando O que é que esse animal Animal não, né? Animal, ele conseguiu o objetivo que ele queria Sim O que é que esse mendigo O que é que chauxite? O que é que chauxite? Esse daqui é o inimigo da timidez Dessa pessoa aqui Eu tenho medo, tá? Eu sou até certo nível Essa pessoa aqui é inimiga da timidez Mas nesse nível aqui De desprendimento social Pra mim é algo que assim Já atingiu nirvana E se você olhar muito bem Este vídeo aqui Você vai ver que esse cara Lembra até um pouco Do Manuel Gomes, Isabela Eu acho que é a resolução 4KFHD Tecpins ali Se ele tivesse Ficou assim Que ridículo você Me falando, cara Eu não senti vergonha Com a mãozinha assim Você ia falar Manuel Gomes Tá ali Inclusive esse cara aqui Me lembra, Isabela Um TikTok eu vi ainda Esses dias de um mano Que ele atravessa o shopping Falando assim Cara, você não precisa ter vergonha As pessoas não vão lembrar de você Daqui a cinco minutos Isso daqui É mais você com medo É mais as suas próprias expectativas Do que das outras pessoas Tá tudo bem Aí ele vai e mostra um artigo lá Eu tô ligado a quem é esse mano Ele vai e mostra um artigo lá Falando que, sei lá Você não é importante Na vida das pessoas Porque de fato você não é Esse não Eu tava vendo Ele imitava o Jutsu do Naruto Depois Ai, sério? Aí Eu só pensei na coisa mais vergonha Que vem na minha cabeça Mas você tá com dulce de Naruto O cara não se ajuda, mano Era você o cara Não, eu tenho muita vergonha Eu entendi Por que eu não saio de casa A vizinha reclamou Que a nossa filha Estava chorando alto Então a gente deixou ela chorar No microfone Ah, velho Que é a maior vingança A maior vingarice Desse ordinário A gente tem um vizinho Vamos falar baixo A gente tem um vizinho cantor Ai, tá bem A Isabela esses dias Fez um dueto com ele Será que ele tava lá Today's gonna be A Isabela Aí eu passava pra ele Vai, vizinho Aí ele continuava Durante o banho Agora ficou É, não que a Isabela Tá fazendo Eu tava fazendo Pro vizinho Aí eu falo da Maria Não pode Peraí, o nosso vizinho Ele não gosta de mim O nosso vizinho O vizinho não gosta da gente Não é porque eu canto Dueto com ele Ele não gosta da gente Porque o Léo Uma vez Enquanto a gente tava gravando Xingou Por conta da barulheira Não vou entrar em detalhes Pra não cancelar A Isabela Tá falando baixo aqui agora Você pode reparar Pra gente manter isso aqui Entre nosso segredinho Tá, você que tá assistindo Você não conta pra ninguém Comenta aqui embaixo Se você já passou Com uma situação parecida Com essa também Sim, a gente tá falando baixo Por quê? Porque a gente divide Parede com o nosso vizinho E ele escuta tudo Que a gente fala Durante as gravações Pode falar No volume normal agora Agora a gente pode Voltar ao volume normal Falou que era A única deficiente dele Foi ver o celular Parecia a CD Eu não vou rir O que é isso aqui, cara? Pelo amor de Deus Ô moça Ô moça Pior é a Isabela Que fica dando risada Não, outro dia O Léo estava me questionando Porque ele falou assim Isabela, por que você Não separa memes Pro nosso canal secundário? E eu falei assim Leonardo, porque Pra fazer você rir É só meme de anão De gente se ferrando De perdão, de mudo E aí Ele começou a rir sozinho E chegou a conclusão Que realmente Se eu trouxesse meme Que ele gosta De dar risada A gente seria facilmente Cancelado Ai, Leonardo Essa piada, Leonardo Não, que piada Ai, Leonardo Eu estava refletindo Não foi piada Não, não, Leonardo Você para Que no último vídeo Não, não foi Não, que cara babaca Ela está tentando Imputar a mim Crimes por ela cometido Tá? Mentira Porque se a gente For olhar ali O antepenúltimo vídeo Que foi postado nesse canal Vou deixar linkado aqui no card A gente vendo as coisas Que eu vejo no meu TikTok E aí Você vai ver Que a Isabela Deu risada Deu uma piada lá Que o cara fez Com a pessoa que era anã Ele deu dinheiro falso pra ela Mentira E a Isabela falou assim Nossa, que golpe baixo Não, não, não O cara é uma babaca Nossa, que maldade Sem tamanho Tá rindo aí na filha da puta Não, eu tô rindo de você Da sua capacidade De querer me cancelar Gente, eu trabalho com inimigo Eu trabalho com inimigo Para Isso aí é mentira Eu não dou risada dessas coisas Inclusive convido você aqui A se inscrever No nosso canal secundário Vai lá dar uma olhadinha E você vai ver Que isso tudo é mentira Eu só É isso Não tem mais nada falando A lei não me obriga a produzir provas Contra a mim mesmo Eu tenho o direito De ficar em silêncio O cara tá com o cu na mão Ela Calma, amor É só um meme Um meme Todo mundo tem aquele ex gostoso Tipo uma seta gostosinha E se ele pedir pra você voltar Você larga o braço Verdade, mano O que é isso? É verdade Pior que isso é verdade mesmo É só um meme, Isabela Você reposta meme desse tipo aí Isabela Qual foi, filha da puta? Verdade Eu fico ali no Tik Tok Comentando assim Não posso repostar Mas estive aqui Sabe por quê? Eu tenho fé que um dia Um redpillado Vai tirar print Vai lá no seu Instagram E vai me denunciar pra vocês Vocês aí que estão vendo Os comentários da Isabela Perdido nessas redes sociais Aí Nesse tipo de coisa Me marca lá, tá? Por favor Porque eu preciso saber Com qual inimigo Eu estou me relacionando aqui, né? Porque às vezes eu tô Enrolando a Maria ali Falando que eu não posso Que nem tem que esperar Porque a Jéssica não deixa Porque a Jéssica não deixa E aí, né? Eu tô dando mole aqui, tá? Inclusive a Charlize Teron também Com certeza tem Wait for me Sweetheart Como assim ativo? Com essa carinha Pensei que nem pensava Em fazer essas coisas Eu sou ativo Na verdade, muita gente acha Que por eu ter esse lado fogo Eu não posso simplesmente Ter um lado dominador Ok Ok Ai, gente Legal Legal Empolgante Esse meme aqui me lembrou Aquele do Por que você tá chorando, gatinha? E me lembrou também O cara lá do Se eu fudo Descubra Ai, porque você trouxe Essa memória, mano Você trouxe a memória Eu sou contra ficar fazendo bullying Com as pessoas que Mostram esse tipo de coisa Internet Porque você nunca passou Esse tipo de vergonha Na sua vida Eu duvido, tá? Cara, eu nunca passei Esse tipo de vergonha, não Já passei vários outros tipos Já disse aqui Nenhuma nesse nível Ah É... Provavelmente É, eu já passei já Já contei várias vezes Aqui as minhas histórias De vergonha ali Então conta uma aqui agora Mike Baguncinha E Naldo No podcast Eu queria parabenizar E quem teve essa brilhante ideia De reunir esses dois Vocês são incríveis Não conheço Uma reta Uma reta Eu já botei 290 290 aqui Na Na Hilton Senna Ah É 290 De um sinal pro outro Ó Beleza De um sinal pro outro São 100 metros 100 metros De 0 a 100 De 0 a 100 Eu botei 290 290 foi pouco Foi pouco? Ah Depois que eu passei Do último pedágio Vindo De São Paulo Pra Minas Gerais Eu cheguei perto Citrolandia Citrolandia 390 quilômetros É isso, cara O cara tá no foguete O cara tá no foguete Isso aqui é a competição genial Você não conhece o meme Do Mike Baguncinha? Não conheço Você que não sabe Quem é o Mike Baguncinha O nosso editor Tá passando o meme Pra você nesse É aquele cara que fala Eu já fui do FBI Da SWAT Não sei o que Matei 543 mil Bandidos E prendi 893 milhões De mafiosos Ele é muito bravo E aí o Mike Baguncinha Tem esse personagem dele ali Inclusive o Mike Baguncinha Recentemente voltou A tona na internet Isabela Ah é? Porque eles estavam passando ali Por dificuldades financeiras E aí ele fez um vídeo ali Falando que tava precisando de ajuda Inclusive eu acho que o Hungria O músico, né? O rapper Contratou ele pra ser segurança Ah, eu vi essa parada aí Mas eu não sabia Que era o Mike Baguncinha Caramba O Hungria foi muito foda nessa daí Gostosas versus crentes Quem ganha no soco Gente Isso aqui foi um programa de televisão real Se foi, por favor Alguém comenta aqui embaixo Qual é o nome, o link, o horário Que eu posso assistir aqui O horário que você pode assistir Nenhum, né? Porque, cara Eu ia adorar ver gostosas versus crentes aí na porrada Pra ver quem ganha no soco Isso aqui é programa da televisão brasileira Você até saliu Você até babou falando das gostosas Ah, não, tava pensando nas crentes Na verdade Ai, cara Não, 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 não Tava pensando nela Não, não Ah, tava pensando nela, gente Morando em Pirapurinha No interior de Goiás Exato Vocês na lua de mel Tendo o primeiro filho O quê, né? Exatamente Eu escolhi esperar Aí depois, Isabela De 14 anos A gente tá tendo ali O nosso 14º filho Legal Porque não pode usar camisinha Pecado, esse tipo de coisa Eu consigo imaginar facilmente, Isabela Este programa aqui Passando ali no Domingo Legal Nos anos 80 Ah, verdade Isso daí Você tem um ponto Piscina do Gugu Crente versus gostosas Quem ganha no soco Inclusive, Isabela Tem um programa muito bom do canal Que chama Spotnix Que eles fazem aquele negócio de Botei fulano de tal Contra fulano de tal Pra conversar Que eles soubessem E aí eles acho que fizeram um programa De gostosas versus crentes? Não, mas seria uma excelente ideia Essa daí pro Spotnix De cair de recomendação Mas eles fizeram uma de Uma moça que era crente Que escolheu esperar Uma atriz de filmes Adultos Adultos Filme adulto, né Filme científico Documentário É tudo filme de gente adulta Eu não conhecia a crente Nesse caso aí Mas a atriz Charles Theron Sou muito fã Eu sabia que você ia falar isso, cara Sou muito fã Estamos aqui com o nosso amigo Como é seu nome, amigo? Thiago Thiago, você tem algum apelido? Arrobar Roubar? Que? Seu apelido é roubar? Hã? Arrobar Por quê? Roubar Arrobar é feio, né? Ah, velho Mas verdade é genial Esse daqui, cara Muito bom Sacanagem que deu esse apelido Pro cara Mas às vezes ele mesmo se deu Tá ligado? Não O Thiago sabe que na verdade Ele tá jogando no difícil, né? O jogo da vida dele é no difícil Então ele já Entendeu? Já jogou o quê? A carta dele virada pra baixo Era o quê? Carta carisma Exatamente, Thiago E você já conquistou no carisma E você já conquistou no carisma aí Pela piada engraçada Do roubar ali, né, Isabela? E existem lugares ali no mundo Onde roubar não vai ser tão feio assim No caso aqui pra gente é feio Inclusive, Isabela Se a gente fosse usar essa lógica Pra dar um apelido pra mim Qual seria? Alguma coisa Porque alguma coisa é bonita, né? Encaixa alguma coisa aí Que eu não sei Alguma coisa O que que é bonito? Charicerol Caio Castro Paz da Larissa Manuela Agora que eles têm 3 milhões à conta A única frase em que eu admito Que Leonardo e Caio Castro Estejam na mesma sentença É falando que o Leonardo Não se parece nem um pouco Nem chega ao lindinho do pé Da sujeira do pé do Caio Castro Falando na Larissa Manuela Postaram aqui, Isabela Reparem que ela ficou antes da catraca Porque não tem dinheiro Pra pagar a passagem Então aqui a Larissa Manuela É gente como a gente Humilde também Será que ela passou por debaixo da catraca? Ela é pequenininha, pô Ela consegue Nunca passei por debaixo da catraca Nunca? Eu andei pouco de ônibus na minha vida, né? Normalmente eu preferia ir de bicicleta Dos lugares Sim, sim Você tá no time dos pais da Larissa Manuela, né? É, no time do Caio Castro Economiza dinheiro no date pra sobrar? É, exatamente Paga nada Só quando é com a Charlize Theron Entendi Aí eu pago pra mostrar pra ela que eu sou Então cavaleiro É, exatamente Aquele leite que eu tiro 7 horas da manhã Ai, mano, que bom que você completou Não, mas eu não falei com a leite Ah, velho, não Que nojo Vamos parar o vídeo pra aqui Leite da vaca, porra Que eu sou o caro cidadão do campo da roça Que quer consumir a minha vida Minha casinha Lá no alto, meu Um cidadão do campo da roça Que eu nunca vi um ônibus na vida Não, nada Andou um ano de ônibus E olha lá Humilde Esse é o youtuber de vocês Fica pedindo like e curtidinho aqui no canal Nunca andou de ônibus, tá? Nunca teve o suvacão de alguém suado na cara dele Comenta aqui embaixo se você gostou desse quadro nosso novo de memes ali De shitposts, de coisas duvidosas, de humor duvidoso É, basicamente de memes que a gente não conseguiu enquadrar em título nenhum Em tema nenhum E trouxemos aqui pra vocês Se você gostou, a gente continua com o nosso quadro aí Lembrando que a nossa meta é trazer pelo menos duas vezes por semana Um vídeo extra na semana E se você não gostou, que pena Vamos continuar trazendo Exatamente E se você quiser mandar os seus memes Dá uma ideia aí do que a gente pode criar pra você mandar os seus shitposts aí Memes ruins pra gente julgar, tá bom? E caso você queira ver outros vídeos como esse aqui Por exemplo, coisas que vão arruinar a sua infância Porque você era extremamente cabaço demais pra perceber Clica nesse vídeo aqui, ó Eu tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Tchau 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 Tchau